Vamos ao vivo agora à Praça Cívica aqui em Goiânia, com imagens ao vivo, né, da posse de Ronaldo Caiado. O pessoal vai mostrar aqui pra gente essas imagens, não é? Rosane Ferraz, boa tarde pra você. O que que tá acontecendo aí? Boa tarde, sim. Nós estamos aqui na Praça Cívica, onde toda essa estrutura foi montada aí para receber o governador Ronaldo Caiado, né? Você percebe aí que as tropas já estão posicionadas, o governador que tomou posse há pouco aí na Assembleia vai passar em passagem a tropa aí, policiais, militares, corpo de bombeiros aí prontos para esse ato aí que faz parte da posse de Ronaldo Caiado. Depois de passar em revista a tropa, o governador, o governador, a informação é que o governador já acaba de chegar à Praça Cívica, já já, então ele passa por esse corredor aí, por esse corredor que você vê aí nas imagens em revista a tropa, polícias especializadas e depois o governador acompanhado da esposa, do vice-governador, familiares, eles vão vir por esse corredor aqui, olha só. O Eliton Francisco mostra pra gente, depois ele faz este trajeto até ali o palco, ali você percebe aos fundos onde a estrutura foi montada para a passagem de faixa aí pelo ex-governador José Eliton. Toda uma estrutura também para receber convidados, autoridades políticas naquela parte da frente, um telão também para que as pessoas possam acompanhar grande, muito grande a movimentação aqui na Praça Cívica. A gente percebe ali alguns micro-ondes já chegando com autoridades, vamos voltar com a imagem então aqui o Eliton Francisco para esse corredor onde o governador Ronaldo Caiado já deu início então já deu início então a essa passagem à tropa. Você confere aí nas imagens, o governador cumpre este ato que faz parte então da posse já como governador de Goiás. Daqui a pouco nós vamos falar aí alguns detalhes sobre as primeiras ações de Ronaldo Caiado frente ao governo de Goiás, nos primeiros atos dele, que fez um discurso bem incisivo na Assembleia Legislativa, falou de segurança pública, saúde, as áreas em que ele não vai tolerar, como a questão da insegurança. Daqui a pouco vamos detalhar esse discurso aí, o Ronaldo Caiado falou por mais de uma hora na Assembleia Legislativa. Este ato aqui estava previsto para acontecer por volta das 11 horas, portanto, um pouco aí de atraso, o governador, ainda depois dessa solidariedade de transferência da faixa, segue a previsão, segundo a assessoria, é que ele siga para Brasília para a posse do presidente Jair Bolsonaro. A gente espera, acompanha aqui, essa passagem dele pelas tropas. Sua participação, você vai voltar a qualquer momento? A gente tem essas imagens da Praça Cívica, né? Ronaldo Caiado, que tem 69 anos de idade, já foi candidato à presidência da República em 1989 pelo PSD e depois foi eleito deputado federal e agora estava como senador eleito em 2014. Vai, já assumiu, melhor dizendo, o governo de Goiás, que tem muitos desafios. Ontem ele disse aqui no Jornal do Meio Dia que vai pegar um Estado com uma dívida realmente muito grande, 3 bilhões e 400 milhões de reais e ainda, né, com o salário de dezembro do funcionalismo público em atraso. Como é que vai ser todo esse processo de início de governo? Quais são as primeiras medidas que realmente ele vai tomar? Porque dois assuntos realmente causam muita preocupação. Um é a questão da falta de segurança. Ele trouxe um delegado aposentado da Polícia Federal, que já foi prefeito de Vila Velha, que tem experiência em Secretaria de Segurança Pública lá no Espírito Santo. E o outro é a questão da saúde. Por quê? Porque nós tivemos vários problemas envolvendo as OS, lá do Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo. A OS que administrava o hospital desistiu, foi colocada uma nova. E, recentemente, nós tivemos problemas também em várias unidades. Por exemplo, no Hospital Materno Infantil, na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e também no APA de Aparecida de Goiânia. Importantes unidades que pararam, né, Flávia, de funcionar por conta de falta de dinheiro e de medicamentos. E vale lembrar que amanhã, dia 2, a previsão é de que seja feito um novo repasse, senão essas unidades vão parar novamente. Ou seja, o que o governador vai fazer agora com urgência, porque senão essas unidades que estavam fechadas ameaçam fechar as portas novamente. Então, é um problema que ele precisa resolver aí com bastante urgência, para que as pessoas não fiquem aí sem atendimento médico. A gente percebe uma movimentação de segurança, pelo que eu estou percebendo aí, Ronaldo Caiado deve estar neste carro aí, chegando na Praça Cívica, no momento para fazer a transmissão de cargo. Ele assumindo, socialmente, realmente, o governo de Goiás. Vamos acompanhar as imagens. Ronaldo Caiado deve estar chegando, nesse momento, na Praça Cívica. A gente já escuta os foguetes, né, pessoal da Polícia Militar, corpo de bombeiros, todo mundo a postos, né, na Praça Cívica, para fazer essa transmissão. Daqui a pouco, então, a gente volta com mais informações ao vivo da posse de Ronaldo Caiado no governo de Goiás.